Oi, tudo bem? Hoje eu quero fazer um cachepô de madeira. Eu tenho essas madeirinhas aqui e quero aproveitar. Quero fazer todos com esse tamanho, então vou precisar de uma serra, no meu caso aqui eu tenho uma serra tico-tico, mas se você não tiver pode usar uma serra de mão mesmo. Furadeira, porque depois nós vamos cortar um pedaço de arame para passar as madeiras para ir fazendo cachepô. Um alicate de ponta para enrolar o arame, um óculos de proteção e luva para não estragar a mão também. Então vamos lá? Oi, já estou aqui com a serra. Vou serrar todas as peças e volto já já com todas elas cortadas, só um minuto. Cortei já todas as peças e lixei a pontinha com uma lixa. Qualquer lixa, só para tirar as rebarbas, porque quando corta na serra, geralmente fica um pouquinho de rebarba para não espetar a mão, então é bom tirar. Agora eu vou furar, eu vou fazer primeiro um gabarito para que o furo saia todos no mesmo lugar. E aí começamos a montar o cachepô. Só um minuto. Já fiz o gabarito e agora eu vou furar. Eu sempre tenho uma madeira velha para furar em cima, porque aí não tem perigo de estar danificando a ponta da broca. Agora eu vou furar todas elas e aí vamos continuar o nosso trabalho. Eu já furei. Você tem que furar dos dois lados dessa madeira. Eu vou ensinar para vocês como fazer esse ganchinho aqui. Você vai pegar o arame com o alicate de ponta e fazer isso aqui, ó. Dá essa volta. Só isso. Aí você vai enfiar aqui. Dos quatro lados. Você vai fazer isso daqui, ó. Depois eu coloquei quatro trelisas, quatro madeirinhas embaixo. Essas duas aqui eu preguei. Preguei com um preco bem pequenininho, que não ultrapassasse a madeira. Esse aqui é o gabarito. Eu fiz com um metro, desculpem, com centímetro e meio e dividi esse centímetro e meio e fiz o furo em todas elas. E agora vem a parte mais simples, que é só ir colocando todas as madeirinhas furadas. Então, ele vai enfiando assim. Pega a outra. E vai colocando. Como essas duas foram assim, agora será desse lado aqui. Então, vamos colocar... Sempre acertando, pra deixar certinho. Então... Do outro lado. E assim, você vai colocando todas elas até da altura daquilo que é... Da altura que você quer a sua cestinha, o seu engradado. Até terminar. Você é que vai estipular o tamanho que você quer. Do seu cachepô. Eu vou terminar e já volto já. Mas, ó, só pra vocês terem uma ideia de como tá ficando. Eu vou deixar nessa cor natural mesmo, porque eu vou pôr orquídeas. E quanto mais natural a madeira, melhor. Porque pintar pode estar intoxicando as raízes da orquídea. Deixa eu terminar e já volto. Muito bem. Eu já coloquei todas as madeiras. E agora eu vou começar a fazer o acanamento. Então, eu corto. Com a ponta do alicate. Aí nós vamos fazendo uma voltinha aqui, ó. Vai puxando. Até você ver que tá bem firme. E já fica aqui uma argolinha pra você pôr o arame ou uma correntinha. Vamos fazer aqui também. Não repare a minha unha. Aproveitei que eu vou fazer a unha hoje pra fazer esse trabalho. Não repare. Aí deu pra ver que não é difícil. O trabalho maior realmente só é cortar e furar. Então, aí, eu não vou falar pra vocês quantas madeirinhas eu usei. Porque é você que vai estipular o tamanho e a altura do seu engradado aqui. Da sua cestinha. Então, você pode fazer maior, menor. O padrão é esse. De estar cortando as madeiras e fazendo todo esse trelaçamento. Essas madeiras são madeiras recicláveis. Eu já cortei também aqui essas madeiras. Eu encontrei perto da construção de um prédio. Dei uma lixada. E também vou deixar nessa cor natural. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Comentem. E se vocês gostaram, deixem aí um like. Até mais.